O acesso de veículos à Esplanada dos Ministérios em Brasília será fechado logo mais às 11 da noite para o desfile de 7 de setembro. 30 mil pessoas são esperadas nas comemorações da Independência. A Polícia Militar vai reforçar a segurança em toda a região central de Brasília. São linhas de revistas sucessivas, desde a estação de metrô até perto aqui da área de desfile, perto das arquibancadas. Uma das preocupações dos organizadores é com a baixa umidade do ar. Por isso, 32 mil litros de água potável serão oferecidos ao público em 20 pontos de distribuição. O desfile começa às 8h45 deste sábado. O acesso do público será liberado a partir das 6h20 da manhã. 8.800 pessoas vão desfilar, entre militares, estudantes e atletas, com destaque para os que participaram dos Jogos Olímpicos em Paris. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.